Na noite da quarta-feira, a comunidade se reuniu na Igreja São Pedro Apóstolo para o segundo dia da programação da Semana Franciscana. A celebração foi presidida por Frei Gabriel. Em evidência, o tema cuidado com o meio ambiente, o cuidado com a casa comum. Francisco que se coloca como uma criatura ao lado das outras, como irmão. E o irmão é sempre aquele que se preocupa, o irmão é aquele que cuida, de modo especial o irmão mais velho, o irmão mais capaz, o irmão mais inteligente, cuida sempre do mais fraco. Então nós como seres humanos que temos consciência da existência, consciência da vida, temos a razão que Deus nos concede, a gente tem essa missão de cuidar dos nossos irmãos que não a têm. Hoje o tema que será tratado na Igreja Matriz é o trânsito de São Francisco. Trânsito nesse sentido significa passagem. É a passagem de Francisco dessa vida para a vida eterna. Não a morte em si, mas essa passagem para a eternidade. Amanhã, dia 4, o tema da celebração é São Francisco de Assis, o Dia do Santo. No dia 5, aniversário de morte de Frei Policarpo. Dia 6, celebração do Dia do Nascituro. E no dia 7, segunda-feira, devoção de São Francisco à Nossa Senhora.